O violonista toca no enterro de sua mãe que morreu de covid aos 46 anos. Abre aspas, ela pediu. O violonista Rafael Borges, de 20 anos, tocou o hino favorito da mãe durante o enterro dela na segunda-feira, agora dia 15, no cemitério de Messianópolis, em Maiporã, ou Moiporã, em Goiás, Selma Maria Borges morreu de parada cardiorrespiratória após complicações relacionadas à covid-19. Antes da internação, ela pediu que o filho tocasse seu hino predileto se ela não sobrevivesse. Imagens fortes que emocionou a todos que estavam naquele momento, emocionou a repórter, a apresentadora e, por que não dizer, emociona a todos nós. Uma imagem muito forte. Coloca pra mim, por favor, Dudu. O filho emocionou muito ao tocar violino, enquanto o corpo da mãe era enterrado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para quem trabalha ali, ó, tá vendo? No cemitério, com total respeito à família, né? Ao violinista. Ele tá ali totalmente compenetrado, tocando a última canção. Gente, eu não dou conta de falar isso, não. Pelo amor de Deus, não tem força de jeito nenhum. Como apresentadora. Foi Messianópolis, distrito de Maiporã, cidade no oeste do estado. Você percebe a emoção de quem trabalha, ao fundo, o choro dos parentes. O filho, realmente, tá tocando a última canção. Porque uma mãe, quando tem um filho artista assim, acho que ela mais gosta. Oh, meu Deus, eu não dou conta. Pegou. Palavra, a imagem é tudo, né? A gente não precisa falar em cima da emoção das pessoas, né? Mas a gente sabe o quanto tá todo mundo sofrendo nesse momento. Foi difícil. Ai, tá. Eu falei que eu não ia dar conta. Não. Não é porque a gente sofre. Ai, Senhor. As pessoas acham que a gente é de ferro, mas a gente não é. Ai, Senhor. Eu não aguento mais ver gente pedindo TI pra gente. Quem sou eu? Quem é o Aloares? Quem são os apresentadores? A gente não consegue, gente. Nem dinheiro pra isso a gente tem. Enfim. Me perdoem a emoção. Não. Eu não. Não. Não.